Na tarde desta terça-feira 17, uma empresária foi assaltada no bairro Zé Calazans, próximo ao centro de São Miguel dos Campos. Um outro caso aconteceu no bairro Paraíso, onde seis meninas que trabalham em uma empresa privada estavam no seu horário de descanso em uma calçada, quando no final da manhã desta segunda-feira 17, foram surpreendidas por dois meliantes armados. Os casos são recentes na cidade de São Miguel. A reportagem também apurou que moradores próximo à praça de eventos estão com medo, pois os assaltos são constantes nessa região. Fomos até o local confirmar a denúncia e, no momento, vimos a guarda municipal de plantão em seu horário de trabalho. Conversamos com duas pessoas que frequentam a praça para saber, delas, se a falta de segurança é nítida. Sempre que eu ando, depois das 5% eu encontro. Só que tem que chegar mais um pouco cedo, né? Assim, tirar o horário de trabalho. É, no caso, a nossa vida foi assaltada a 4 horas da tarde e sempre eu vi, todos os dias, guarda, meti na moto, às vezes no carro, mas tem todos os dias. Agora que ele chega mais cedo, porque praticamente eu vejo 5 horas da tarde. E dê assim mais volta, né? É, dê mais volta mais cedo. Porque praticamente aqui, isso aqui só rola até 6 horas. Que venha 4 horas, agora que todos os dias eles estão, eu vejo. Entendeu? Agora que precisa vir mais cedo. A nossa... O que precisa aqui na praça de vento, realmente, é o posicionamento. Não só da guarda, mas também da polícia. Eu não sei porque... Acho que tem que praticar um monte de atividade aqui e pode ser assaltado, né? Tanto nesse horário da tarde agora, quanto da manhã. A matéria completa você vê no site alagoasnt.com.br A matéria completa você vê no site alagoasnt.com